Olá gente! Sejam bem-vindos ao meu canal, vamos conferir mais um vídeo de hoje. Desta vez eu trago para vocês conferir ofertas de imóveis pessoal para sala de jantar com promoções na loja da Madeira Madeira e várias ofertas de ariedades. Se gostarem do vídeo, deixem aquele like e se inscrevam-se. Obrigada e vamos conferir as ofertas. Vamos começar por essa opção de conjunto com mesa com 4 cadeiras pessoal Milano da Polimã na Coamêndoa Savana. Estava R$ 593,03 e agora está saindo por R$ 399,98 pessoal à vista no cartão Opix. E agora gente, vamos conferir as próximas ofertas. E agora gente, vamos conferir as próximas. 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 E agora gente, vamos conferir. E agora gente, vamos conferir as próximas. 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 E agora gente, vamos conferir. E agora gente, vamos conferir. E agora gente, vamos conferir as próximas. E agora gente, vamos conferir as próximas. E agora gente, vamos conferir as próximas. E agora gente, vamos conferir. E agora gente, vamos conferir as próximas. E agora gente, vamos conferir as próximas. E isso, igual sim. E agora gente, vamos conferir as próximas. alfetas o 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 e é isso gente espero que tenham gostado das ofertas se gostaram deixa aquele like inscrevam-se muito obrigada e até mais